O Amazonas já foi cenário de um dos piores massacres em presídio já registrado no Brasil e o maior do sistema prisional do Estado. No dia 1º de janeiro de 2017, durante uma rebelião, foi registrada a morte de 56 detentos do complexo penitenciário Anísio Jobim. Outros 225 detentos que eram mantidos no Compage e no Instituto Penal Antônio Trindade conseguiram fugir. No ano seguinte, maio de 2018, mais uma fuga em massa foi registrada. 35 detentos do Centro de Detenção Provisória de Manaus fugiram por um buraco com saída próxima ao muro da unidade prisional. De acordo com dados da Secretaria de Administração Penitenciária de 2013 a 2020, quase 500 presos seguiam foragidos das unidades prisionais do Amazonas. No total, são 480 foragidos até janeiro de 2020. Em maio de 2019, outro massacre chamou a atenção da mídia nacional. Uma guerra entre facções resultou em 15 mortos no Compage e outros 40 nos demais presídios em Manaus. Os massacres e fugas em massa, sem a prisão de grande parte dos foragidos, se tornaram comuns no Amazonas e reflexo da falta de investimento do governo do Estado na segurança pública. A consequência são os inúmeros crimes, que vão de roubos a homicídios, registrados na capital e no interior do Amazonas. Em uma das promessas de campanha, o governador do Estado, Wilson Lima, seriam adotadas medidas cabíveis para a gestão do sistema prisional, baseado nos princípios da economia e da segurança aos detentos e à população. Mas, na prática, a realidade é bem diferente. Em agosto deste ano, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração Penitenciária, fez um contrato de mais de R$ 17 milhões para a contratação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva das unidades prisionais da capital e do interior. De acordo com a nota de empenho de 17 de agosto de 2021, o contrato com a CR Obras da Construção Limitada tem vigência de 12 meses e possui o valor global de R$ 17.042.335,72. Por mês, a empresa deve receber mais de R$ 1.400.000 pelo serviço. Segundo o Ministério Público Federal, a mesma empresa contratada pelo governo para prestar o serviço já foi denunciada por lavagem de dinheiro público durante as investigações da Operação Maus Caminhos. Essa operação desarticulou um grupo que desviava recursos públicos por meio de contratos firmados com o governo do Estado para a gestão de unidades de saúde. Mesmo com fortes indícios de irregularidades, o Executivo Estadual firmou a contratação milionária. O valor usado para a reforma de presídios poderia ser aplicado em outras frentes, como a educação. Os R$ 17 milhões poderiam ser direcionados para construções ou reformas de unidades estaduais de ensino. Conforme licitações já realizadas, a construção de uma escola de pequeno porte, com pelo menos seis salas de aula, custaria em torno de R$ 1.700.000. Ou seja, o valor gasto para reformar presídios poderia ser aplicado na construção de dez escolas. Em 1988, a Escola Estadual Saldanha foi tombada como Monumento Histórico do Estado. Mas uma das mais antigas escolas de Manaus está abandonada. O prédio do antigo Grupo Escolar Saldanha Marinho, localizado no centro de Manaus, pertence à Secretaria Estadual de Educação e está há anos sem manutenção. O patrimônio poderia estar sendo utilizado para atender a população. Hoje, o lugar é alvo de vandalismo, um reflexo das prioridades do governo do Amazonas em destinar valores para a melhoria do Estado.